Tudo aconteceu no dia 2 de abril de 2018, quando um menino de apenas 9 anos de idade jogava bola com crianças da sua idade em um clube recreativo do município de Alto Paraíso, quando a trave do campo caiu sobre sua cabeça. Uma trave caiu sobre a cabeça dele. E como você ficou sabendo? O posto de saúde me comunicou e a ambulância foi me buscar. Onde você estava quando isso aconteceu? Em casa. E ele estava sozinho? Estava, estava participando de um treinamento com os colegas dele. Então haviam outras crianças no local? Sim, havia. A criança foi socorrida e levada ao posto de saúde do município. Em seguida, teve que ser encaminhada ao Hospital Semil de Umarama, onde permaneceu na UTI por sete dias, mas infelizmente não resistiu. Faleceu no dia 9 de abril de 2018. Nós viemos para Umarama, no Hospital Semil, e precisou chamá-lo ao SAMU, né? E ele ficou internado durante sete dias. E após esses sete dias? Ele faleceu. Sem nenhuma resposta sobre o acontecido e o que de fato provocou a morte de seu filho, dona Regina, uma trabalhadora rural, resolveu buscar ajuda na cidade de Umarama. Na verdade é o seguinte, a gente é bastante conhecido pelo trabalho que a gente fez, enquanto estava no serviço público, e volta e meia vem casos de outras regiões do Estado, agora no exercício da advocacia, para que a gente colabore, enfim, com a sociedade, com essas pessoas que estão amarguradas, né? Tristes com essa situação. Enfim, a gente, inicialmente, instruiu ela o que deveria fazer. Não havia nenhum tipo de boletim de ocorrência, embora foi perdida a vida de uma criança. Então, inicialmente, ela instruiu ela aí na delegacia de polícia de Xambret, Polícia Civil, que é a comarca de Alto Paraíso, para instaurar um boletim de ocorrência. A partir daí, nós esperamos e acreditamos com certeza que as autoridades daquele município, da comarca, enfim, tomaram todas as medidas necessárias para se investigar um caso como esse, né? Que se perdeu a vida de uma criança, num acidente, enquanto ele fazia parte de um projeto dentro das dependências de um clube recreativo. Então, é importante que se investigue, que se apure as responsabilidades. Se não tiver culpabilidade por quem quer que seja, isso também deve ser informado. Se tiver culpa de alguém por esse fato nefasto que seifou a vida de uma criança, deve-se apurar a responsabilidade e punir as pessoas culpadas por esse evento. O garoto era o caçula de quatro irmãos. Havia completado nove anos em março deste ano. A mãe procura respostas, quer que a justiça seja feita. E se houver responsáveis, quer que respondam pela morte de seu filho. Preciso saber o que aconteceu naquele dia, porque até hoje eu não tenho nenhuma informação. Fui atrás do boletim de ocorrência e eu fiquei sabendo que não tinha nenhum. Eu resolvi procurar. Saber o que realmente aconteceu. Por que não havia nada. Então a senhora só quer saber o que aconteceu, qual foi o motivo, se há um responsável. Só. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto